Tenho-se aqui a questão de 2019, a questão número 40. Uma substância pura é sólida a temperaturas ambiente, apresenta elevadas temperaturas de fusão e de ebulição e conduz coerente elétrica tanto fundida como deslugida em água. Indica alternativa a qual a substância apresenta as propriedades citadas. Então, bom, nós temos que elevar o ponto de fusão e de ebulição. Então, será iônico em comparação com as substâncias moleculares. Os moleculares podem ser que são apolares ou apolares. Então, nós temos ainda as opções A, temos a molecular, B molecular, C molecular, D molecular e temos um sal, que é a substância iônica. Então, ele tem o 40E. Então, exames 2019. Então, a questão número 40, a opção 40E. Então, 41 diz-nos que um átomo cujo número atômico é 18, está classificado na tabela periódica como 18, número atômico. Então, fazendo a distribuição atômica, temos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P6, 0, 18, 10, 8, 18. Então, oitavo grupo, A, terceiro período. Então, esse é um gás nobre. Então, o gás inértil, o gás isolado. Então, nós temos a auditiva correta E. Então, 42, 42 diz-nos que na classificação periódica, os elementos vários, segundo grupo A, o grupo 16, sexto grupo A, claro. Então, são, século grupo, são, então, nós temos, o segundo grupo A, são, metais, alcalinos, terrosos, calcogenes e halogenes, a linha C. Então, 43. Considerando a equação, nós temos, o que é que é? Os agentes e produtos pertençam justamente às funções. Ah, nós temos aqui, esse é pentóxido de cloro, então nós temos aqui hidróxido de sódio, nós temos aqui, não, portanto, pentóxido de cloro, é um óxido, aqui uma base hidróxido, e temos aqui, é um salculado de sódio, então, depois aqui temos água, água é monóxido de hidrogênio, água é o usual, então, e o paco é monóxido de hidrogênio, é um óxido, ou seja, portanto, em outra nomenclatura, é ácido hidróxico, nós temos H+, e OH-, então, nós temos opções, óxido, base, sal e óxido. Os nomes descompostos é isto e este são especificamente. Este é um hidrogeno sulfito de sódio, ou seja, bisulfito de sódio. Este é fosfato de ferro 2. Hidrogeno sulfito de sódio e fosfato de ferro 2. A alternativa correta é 45. O flúor ocorre na natureza principalmente sob a forma de fluorita, clorita e fluorapatita. Aqui representada por cálcio x por y. Nós teremos cálcio 5 por 3. Então nós temos a opção correta x igual a 5 e y igual a 3. A linha A. 46. Os óptimos neutros de um certidamento operativo M apresentam 2 eletrões em sua camada de valência. As fórmulas corretas do seu oxinormal e brometo são respectivamente. Então teremos 2 mais, mais exigente teremos exatamente isto. Agora o mesmo com o brometo. Então como brometo nós teremos M por 1 e 2. Então teremos 2 problemas. Então nós teremos exatamente isto. Teremos 2 opções. Esse é 46. Temos aqui o trigo correta C. 47. 47. Sobre a reação equacionada a seguir. Não. É 47. Estamos a resolver aquilo. É 47. Escurra para títulos. 45. 46. É 46. Agora 47. 47. Ok. Sobre a reação equacionada a seguir. A sinal alternativo é incorreto. A sinal alternativo é uma reação de neutralização. Então ácido de base forte como reagente. Então nós temos... Então ocorre a neutralização das propriedades ácido de base. Sempre claro que é uma reação de neutralização. Então temos um sistema neutral. Então D. Um dos reagentes é hidroxóide. Temos hidroxóide. Então B. A formação de um sal neutro. Não. Porque nós temos isso. Então PH é igual a 7. E PH é igual a 7. E PH é igual a 7. Então esse é um sal. Não é neutro. Então E. Mais além das outras opções. E. Temos soma dos coeficientes do balanceamento. Nesta equação é 6. Então 2 mais 1 é 3. 1 mais 2 é 3. Então somando de 6. Correto. É chamada a reação de ionização? Sim. Claro. O que nós teremos? 2H mais 2 é 2 mais 2H mais 2H mais 2H mais 2H mais. mais ião sulfato, mais 12H da água. Então, se ficar bem pequeno por um, ião sulfato, isso. Ficaremos com 2H- mais 12H mais... Então, isto é a reação de ionização. Agora, a reação incorreta, B, que não está correta, porque está a ser reação neutra. Então, 48 diz-nos que a cultura egípcia desenvolveu técnicas avançadas de mamificação para a preservação dos corpos. Em uma das etapas mais importantes do processo de mamificação para a desidratação do corpo, utilizava-se uma solução de sais de natrão. Essa solução é constituída por uma mistura de sais de carbonato, bicarbonato, cloreto e sulfato de sódio. Quando os sais de natrão são dissolvidos em água, os iões presentes além do ião sódio são... Então, dívida 48, então, carbonato, nós teremos... Então, bicarbonato, sódio, teremos sódio, mais, mais... e um bicarbonato. Então, cloreto de sódio, sódio, mais cloreto. Então, sulfato de sódio, teremos ião sódio, mais ião sulfato. Então, teremos a resposta com ião bicarbonato, ião bicarbonato, ião cloreto e ião sulfato. Então, indo para as opções, questão número 48, então ião bicarbonato, ião bicarbonato, ião cloreto. Então, vamos prosseguindo, 49 diz-nos, calcula a concentração em mol para o litro ou molidade de uma solução que foi preparada. Dissolvente de 8 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro de solução. Então... C6, 49. Sim, 49. Temos massa de glicose igual a 18 gramas. E glicose é C6H2OH6, ou de O6. Então, concentração, por definição, é número de mols de soluto sobre o volume da solução, concentração molar, neste caso. Então, número de mols de substância é igual à massa da substância sobre massa relativa da substância, que pode ser suficiente ao soluto. Então, neste caso, número de mols de substância para a concentração molar, então o número de mols de substância é igual à massa da substância sobre massa relativa da substância. Mas, na maioria dos casos, a concentração é muito mais para o soluto. No caso de solvente, quando existe gás de defração, então... A maioria dos casos são para o soluto. Então, nós teremos concentração, massa do soluto, massa relativa do soluto, para os volumes da solução. Então, concentração e hipicose, teremos massa, são 18 gramas, massa relativa 180 gramas por mols de litro. Isso vai dar-nos igual a 180 gramas por mols de litro, que é mols de litro, que é mols de litro. Então, indo para as opções, temos a linha A0,1. Então, 50. Qual deve ser o volume de água adicionada acima de centímetros dos corpos de solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é igual a 60 gramas por litro, para que seja obtida uma solução de 5 gramas por litro. Então, a concentração é igual a 60 gramas por litro. O volume é igual a 50 centímetros dos corpos. Concentração. Concentração são 60 gramas por litro. Então, concentração 2 são 65 gramas por litro. Então, sabe-se que a concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes volume 2. Ou seja, a concentração inicial vezes volume inicial é igual ao produto da concentração final vezes volume final. Ou seja, é igual a número de mols final. Mesmo aos iniciais igual ao número de mols finales. Então, nós teremos 50 centímetros dos corpos vezes 60 gramas por litro é igual a 5 gramas por litro. vezes volume final. Então, se ficar gramas por litro, gramas por litro, teremos volume final igual a 50 vezes 60 vezes 3000. Então, 3000 dividido por 5 gramas por litro é igual a 600. 600 centímetros dos corpos. Agora, depois, volume de água ou volume adicionado seria igual a 600 menos 50 centímetros dos corpos. Então, isso será 550 centímetros dos corpos. Agora, retindo isso para litro, nós teremos 550 centímetros dos corpos vezes 10 elevado a 3 decímetros dos corpos. sobre 10 elevado a 6 centímetros dos corpos vezes 10 elevado a 6 centímetros dos corpos. Então, 50 centímetros dos corpos. Então, 50 centímetros dos corpos, 50 centímetros dos corpos, 50 centímetros dos corpos, 50 centímetros dos corpos. Então, isso será igual a 5,00? Não, 0,55 litro. Agora, indo para as opções, teremos a linha assim, a linha assim. 51 vírus de uma solução de 0 a 3 molares, apresentava 500 ml de solvente, mas houve uma evaporação de 200 ml de volume dessa solvente, então será a concentração dessa solução, então 50 ml, 50 ml, então volume 1 igual a 500 ml, portanto hoje 200 ml, o que evaporou, então formou a velocidade depois, a concentração dissolvente 0,3 molares, então nós temos a concentração inicial ou inicial igual a concentração final, então nós teríamos 0,3 molares vezes 500 ml, igual a concentração final, vezes o volume final, nesse caso, desde o que temos no início, 0,3 molares e 500 ml de dissolvente, o que ocorre? depois o que acontece no final, então há uma evaporação de 200 ml, então no que nós anteriormente tínhamos 500 ml, agora o que acontece, quer dizer, uma redução do volume, então concentração de 500 ml, a 300 ml, então a concentração dissolvente será 0,3 vezes 500, dividido por 300, 0,5 0,5 molares, então indo para as opções, 0,5 temos aqui a linha P, a linha P, 52, 52 nós temos, a massa de atos clorídicos contida numa amostra de 210 gramas de atos clorídicos, concentrado dividido de 37% de massa por massa, então 52, então massa da amostra, 210 gramas, então porcentagem da amostra, vezes 0,37, tem uma quantidade de atos clorídicos, isso vai dar 77,7 gramas de atos clorídicos, a massa de atos clorídicos, então 53, 53, 53 diz, nos passa para outra pergunta, então 54, 54, 54, preparam-se, 54, preparam-se, soluções dissolvendo-se separadamente, 100 mg de clorídicos, 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 clorídicos de sódio, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e carbonato de potássio, em 0,1 litro de álcool, quer dizer que em volume constante, então a solução que terá maior concentração, será, quer saber qual, adquirirá maior concentração, então isto é bem claro de que torna-se fácil resolver tanto mesmo sem a determinação das massas simuladas, porque o volume aqui é constante, é constante, é constante, é 0,1, tanto também a massa é constante, então sendo assim, não é necessário calcular a massa relativa, então porquê? Nós sabemos que a concentração da solução é massa dissolvendo, massa relativa, então teremos menor concentração, resultará menor concentração, e quanto maior for a concentração, neste caso, teremos menor, o que é que significa que nós teremos menor que massa relativa, então sendo assim, podemos analisar a massa relativa, temos cloreto de lítio, lítio e clorido de sódio, então só de cloro, cloros em 23, massa atômica que litro, então é menor que, e evidentemente bicarbonato de sódio é maior em massa relativa que clorido de sódio, e que também mais que cloreto de litro, assim sucessivamente, então massa que terá maior concentração é cloreto de litro, então vamos direitamente para as opções, aqui temos a linha A, correto de litro, a linha A, quer dizer, maior concentração, até correto de litro, que é a opção A, então 54, 55, diz-nos que A, nos seres humanos, o limite máximo de concentração de iões de mercúrio dos mais é de 6mg por litro de sangue, que expresso em concentração molar é igual a, então, temos concentração de mercúrio, igual a 6mg por litro, dentro também, então, 6mg por litro, então tem-se, tem-se, então, massa relativa, 200mg por litro, então, a concentração, aqui, é maior na qualidade, nós teremos 6mg por litro, veja, a massa relativa, são 200mg por mol, então, o volume é 1mg, então, e miligramas, nós teremos 10⁻³ gramas, então, multiplicado miligramas, como miligramas, gramas, com gramas, estamos com mol por litro, então, isso vai ser igual a, isso vai ser igual a, 3, 3 de 10⁻⁵ molares, que é mol por litro, então, indo diretamente às opções, na verificação das opções, temos a linha D, 3⁻¹ e 5mg, a linha D, 500mg. então, diz, cinquenta e sete, não, 56. 56, diz-nos que a concentração, Então, a coexeração molar de glicose, fórmula é essa, numa solução a coisa que contém 9 gramas de soluto em 500 mililitros de solução é igual a que a massa de soluto, que é massa de glicose é 9 gramas, só 9 gramas, então glicose é CH2, ou seja, massa relativa é igual a 180 gramas por mol, então, concentração, nós teríamos igual a massa, 9 gramas sobre 180 gramas em 1 litro, então nós teríamos uma concentração igual a 9 dividido por 180 gramas, então, o volume de 500 mililitros, temos volume de 500 mililitros, então 500 mililitros, convertidos por litro, 1 litro, 1000 litros, então concentração, 3 igual a 9 dividido por 180, vezes 0,5, 0,1 molar, 0,1 molar, então, indo para as opções, nós temos 0,1 ali na correta B, e 57, 57 dígitos, 1, igual a 10 mililitros, a concentração dígitos, a concentração dígitos, a concentração dígitos, de 0 a 2 molares. Então, disto e volume é igual. Este volume de ácido sulfúreo. Então, o volume de ácido é igual ao volume de ácido. Então, também é igual a 10 mililitros. Então, concentração 1 vezes 1, 1 igual a concentração 2 vezes 1, 2. Então, disto teremos 10 mililitros vezes 0 a 2 molares igual a 10 mililitros vezes a concentração final. A concentração final será, se simplificar, são 10 mililitros, 10 mililitros. Queremos 0 a 2 molares. Agora, de que? Diz neutralização. Então, neutralização é o termo de ácido mais básico. Então, neste caso forte, nós teremos hidroxódio mais ácido sulfúreo. Então, que vai produzir, produzirá ácido sulfato, sódio mais água. Então, nós teremos a opção correta, a opção correta, a linha A, 0,2 molares de ácido. Então, 58, 58, 58, 58 nós teremos aqui, bom, a reação está ali. O gás hidrógeno pode ser a opção correta, a opção correta, a opção correta, a opção correta. Então, daqui a 5 mililitros, teremos aqui. Aqui, tá certo. Então, 58. Então, 58, 58. Então, 58. a 4, mais água, produzindo monóxido de carvão, mais 3 GB, então, tem-se aqui, em fotografia, isso vai ser igual a menos 105 GB, depois da água, igual a menos 187 GB, depois do monóxido de carvão, igual a menos 108 GB. Então, nós temos a variação de entalpia aqui, igual, a variação de entalpia de produto, a variação seria igual à entalpia de produto de monóxido de carbono, então, monóxido de carbono, mais, a variação de entalpia de hidrogênio, então, menos, e logo diretamente, só substituição, nós temos monóxido de carbono, nós temos menos 208 GB, depois hidrogênio, zero, então, menos água, são menos 287 GB, então, mais 287 GB. Então, quilôxidos, isso será igual, menos 108, mais 287, mais 75, mais 154, mais 154 quilôxidos. E, depois, indo para alternativas, temos aqui, a linha A, a linha A. E, depois, temos a questão final, diz-lhe que, verifica-se no laboratório a representação de ácido furco, adição da água, e, então, a solução, quando comparada com a temperatura do nosso ventre, está despertando uma reação exotérmica, auditiva correta B.